A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dior, hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem teve a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Tristade. Frio. Para... Agosto. Mas... esta... noite... faz... calor. Tínhamos de fazer uma festa. Falta aqui um dancing. Agora tirar a roupa. Ação! Do que você? Não sugiro de que eu diga. Before... I go forever. Be sure... Of what you say. So, ele apresenta uma foto e diz-te que te envia. Queremos passar alguma informação importante à uma praga de... Estás aqui gajo com mais de 60 anos, mas fazem parte do grupo risco. Queres ficar com esta pequenina tua consciência? Eu não vou beijar. Eu não vou beijar. Eu estou assintomática. Eu estou assintomática.